Como massagear o pescoço com óleo Coloque um pouco de óleo essencial em um recipiente Adicione 6 gotas de óleo de coco Misture e despeje em suas mãos Deslize as mãos ao longo dos ombros, fazendo uma leve pressão Repita 3 vezes Existe 3 pontos no pescoço 1, 2, 3 Pressione sucessivamente os 3 pontos 3 vezes Faça todos esses gestos ao mesmo tempo em ambos os lados Depois faça o mesmo deslizando ao longo dos 3 pontos 3 vezes E ponha a mão desta forma e repita este gesto 3 vezes E 3 vezes deste jeito Agora use as duas mãos e deslize fazendo uma leve pressão 6 vezes Repita o mesmo movimento do outro lado Por fim, deslize ao longo do pescoço 3 vezes Deslize ao longo do pescoço e deslize ao longo do pescoço